Ae moçada, esse é o palco principal aqui da Praia de Boa Viagem, Recife, Pernambuco, Brasil Preparado para a virada 2017, 2018, daqui a alguns minutos Menos de 12 horas para a gente iniciar o ano E a gente aqui nesse bar maravilhoso, na minha direita está a Barca dos Fogos Aqui onde vai ter show pirotec, barca número 1, barca número 2, daqui o carro vai na frente Serão acionadas do lado do palco, gente Vai lá no computador, o cara vai acionar Porque a marinha não permite que a pessoa fique dentro da barca Então, será acionado via computador e o sinal de raio, né? Se você está vendo as antenas, vão disparar os fogos Então é isso aí, a ação é a aventura que está em todos os momentos Esse ano de 2017, não quer deixar de estar presente aqui, fazendo esportes E os momentos finais desse ano que foi maravilhoso Desejo para todos nós, para todos vocês, a ação é a aventura Muita saúde, muita vontade de descer, e claro, dois minutos